O Jaú só para poder tirar o pacu dele, ele ficou nervoso que roubou o pacu dele É isso aí que sangra, é o coração dele Olha o sorriso aí na filmagem Olha o sorriso Olha o tanto de água que ele bebeu É por isso que ele se entregou fácil Ele encheu a barriga d'água e ele sobe Opa, vou tirar o peso aí do dão dele Vai lá avante, aí o barco diminuído, ele vai para a parede Joga água aí, só para lá aí, tio, se precisar Olha o fígado desse tamanho O marco faz o canhão boi Que boiaca, as ursinhas estão pagando Isso aí vai ter verde inteiro Parafundo, porca Olha o pacu lá Olha lá, pacu, tem mais pacu aí dentro, eu acho Tem outro pacu aí dentro Pega lá, pega lá para o chão Olha o pacu Eita, velho Olha E o rio também, tá dois quilos mesmo para correr O bicho já estava quase deve aproveitar o pacu Tudo descolado, olha Aqui, tio, olha Olha o anzol Olha o anzol Olha o anzol A prova do crime A prova aí Ah, puxa aí, tio Com esse anzol que você pegou ele, hein Esse é o matador, menino Esse é o xenozinho quadrado E o tionzão é o matador, tion Opa Olha o pacu aí, velho É isso aí, tion Agora é só pegar a treina Você é o cara, velho Imagina que quando vai passar a treina Ele quiser passar a treina Mas o pacu já foi escamada O louco saiu tudo mesmo, certo Ele deu umas E o bicho já estava E eu falo que é na lixa dele Tira aí Cinquenta Aí, ó, pacu de cinquenta centímetros Só para o pé na fica, velho Olha o pacu de cinquenta centímetros Pegar o dado da medida Meia cinco Meia cinco Tchau